As trevas do mal, com todo o poder, e a sucia quer vencer. A comunidade evangélica luterana está em festa. No ano que vem, eles vão celebrar os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes em Montenegro. As comemorações estão marcadas para os dias 4 e 5 de maio, quando vão ser celebrados os cultos e a encenação da chegada dos imigrantes ao Vale do Caí. Nós estamos antecipando as comemorações dos 150 anos desta comunidade. Uma comunidade que se emancipou em forma de comunidade 9 anos antes da emancipação do município de Montenegro. E ela tem uma presença muito marcante nesta comunidade. Em Montenegro, a comunidade luterana tem participação ativa em prol de entidades como a OASE, mantenedora do hospital. Além do Hospital Montenegro, eles também criaram e mantém o Colégio Sinodal Progresso, o Coral da Igreja Evangélica e o Templo, onde são realizados os cultos. A comunidade está bem motivada. A gente tem envolvido os grupos, que são vários os departamentos. Inclusive, nós temos um folder, que nós elaboramos esse folder. E nesse folder, a gente traz um pouco da história da nossa comunidade nesses 50 anos de presença luterana aqui em Montenegro. A comemoração da comunidade evangélica em Montenegro também coincide com os festejos em outras cidades da região. No próximo ano, além de Montenegro comemorar 150 anos, nós vamos ter também a comemoração dos 190 anos de presença nossa luterana aqui no Brasil. A comemoração dos 19 anos de presença nossa luta.